O Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas lançou mais uma forma de agendamento para a castração gratuita de cães e gatos na cidade. Além de presencialmente por telefone, agora é possível fazer a solicitação pela internet pelo site zoonoses.setelagoas.mg.gov.br. O cadastro pode ser feito 24 horas por dia. A solicitação passa por uma triagem para aprovação ou não do pedido e a consulta da autorização pode ser feita pela própria plataforma. Para se inscrever no programa, é necessário acessar o site, preencher o formulário, imprimir o termo de autorização e levá-lo no dia do agendamento da castração assinado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3771-5796. Voltamos a qualquer momento com outras informações.